pois bem continua que o detonado de de lente of zelda ocarina of time parte 18 como isso é muito sacado no tempo do fogo e você também vou seguir em chávio ai 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 é hora de coletar fadas e também lidar de cara com dar unha quem está aí é você idólatra ou realmente é idólatra você cresceu tanto desde a última vez que eu vi quero ter uma longa conversa com você mas agora não é nem hora e no dor está causando problemas na montanha da morte novo ele viveu o maligno dragão o fofate além disso ele vai dar meu povo de comida daquele dragão como um aviso as outras raças que tentarem redestiar ele se aquele dragão cospe fogo escapar da montanha toda rairoli se retornarão a terra devastada pelo fogo eu vou na frente para tentar selar selar o dragão maligno mas estou preocupado porque eu não tenho um partelo lendário mas não tenho escolha idólatra quero que faça isso como meu irmão de juramento enquanto eu estiver lidando com padrão por favor salve meu povo as células dos prisioneiros estão na direção oposta estou contando com você idólatra ele sumiu e eu estou falando baixo que tem jeito domino todos estão dormindo e aí 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 e pegar uma fada uma fada de querida Hum, essa última fadinha Vou trocar por esse inferno Peguei Por aqui Indo pra lá Outro salto pra cá Cai de boa aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Nesse mapa Até agora não tem nada Agora vamos pra esse canto Cuidado pra vocês Esse mocego chato Esse mocego Só dá problema Pra qualquer um O maldito Pronto, morreu Aquele outro tá muito longe Deixa ele pra lá Oh, velho O caminho era aqui Não, o caminho não é aqui não É o cara Ai, ai O caminho era O caminho era pra esse lado Você nem pôr eu caí no fundo Não, cara Sobe aí Não quero já morrer de primeiro Pronto Era aqui O que eu criei É um gorão ali Me esperando E aí, gorão Chave pequena Está me soltando Estou livre para aí Vou lhe contar um segredo Por me salvar Para chegar no lugar Em que Daron entrou Você tem que fazer alguma coisa Copilar a presa no teto Ache um caminho Que leve a uma sala Acima do teto Imediatamente Obrigado pela dica Gorão Seguindo esse Agora sim Vou abrir aquela Porra Aquela chave Que estava trancada Ignorar esses morcegos Bicho chato E essa sala é grande É muito grande Primeiro Vou que a esquerda Se eu sei Que é a direita Ou a esquerda A primeira equipe Nesse caminho Temos uma porta Aqui Uma porta Meio sinistra Mais um botão E mais um gorão E aí, cara E com mais uma chave Também Está me soltando? Estou livre para ir Aqui vai um segredo Por me salvar Muros que você pode destruir Com a bomba especial Gorão Farão um som diferente De um muro normal Se acertá-lo Com sua espada Ah, valeu Pela dica Mas eu já sabia disso Mas agora é filho da puta Essa câmera não quer mudar Bora tocar a canção do tempo Abri a porta ali Merda Eu hein Essa parte aqui Tem uns ponteigás Bora Os ponteigás Vai começar até a tacar E tem Defender Com o teu escudo Eu acho que vai Seis parece Cinco Seis Sete Ele tem aquele cara ali Tomou mais uma flechada O vagabundo Aí Temos várias roupinhas Para pegar Uma grande Scootla 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 Número 52 Não É número 53 Número 52 E até pego Mas isso não importa Cara Não importa Aqui vamos explorar De novo Essa área Cuidado com esse Pôr desse bicho Resistente ao calor Ainda fica tomando dano Aí Agora sobe 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 Aí Nesse caminho Que tem Usando Câmbio secreto Esse negócio Destrói com o bumbum Gastando as minhas flechas Atua Pra aqui Tem mais um Goro assustado Coitado Coitado do Goro Mais uma chave Adquirida Está me soltando Estou livre Para aí Vou lhe contar Um segredo Por me salvar Existe Existem Outros Nesse templo Que ativa Com o ataque Mas pode se usar Agora Pra fazer o trabalho Ok Não entendi bem O que ele falou Mas Tudo bem Minha reta Agora pegando Tudo Agora Vamos sair Logo E tomando Cuidado Mostra Com a droga Desses moscigos Ainda Vê Que ele não me aceita Não consigo Subir E eu Enquero Subo o caminho Errado Tudo bem Daqui a pouco Pelos caminhos Certo Desviado A droga Se moscigo Que tem o poder De fogo E a primeira Passagem É essa Aqui Agora Segunda Passagem Um Pera aí Temos que Deixa eu ver Aqui É Assim mesmo Jogar o gancho Ali em cima E entrar nesse caminho Aqui Bem devagar Assim Derrubando Esse bicho Nossa Beco Isso Tem que ser Na barra A flecha Ai Você Dá Boquio Aí Véi Empurrar esse cubo Lá Embaixo Esse cubo Tem uma cara Sorridente Só que não Bora Bora Subir A todo Vapor Poder Pronto Já estamos Aqui numa segunda Área Ai caramba Ai caramba Esse Paz Esse tempo Que é cheio De puzzle Cheio De inimigo Chato É a pura Verdade Toma de novo Aí morreu Agora Ir pra aquela direção Ali Empurra aquele bagulho Interruptor de fogo Empurra 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 Ali Uma guerra Adicional Não vai ser Agora Bora Bora Subir É Então Vamos fazer Uma parte Bem complicada Que tem Aqui É Deixa eu Calcular Aqui Onde eu Vou jogar Essa bomba É Acertei Acertei O time Tem que ser Bem rápido Senão o negócio Vai fechar E você vai Acabar sendo Queimado Aí Seguimos Será que Segundo Segundo Andar Eu não sei Terceiro Andar E E E Carpola Aqui Vamos Dar Um Vasculhado Buscando Vem Se Encontra Algo Menos Essa Bolada Na Cara Que Eu Tomei Vamos Primeiro Desse Lado Espera Não é Aqui Com Certeza Deve Ser Aqui Tá Não Ai Essa Do Bora Procurar Troca Maldito Opa Tô Tô Ouvindo A escuta Lá Ó Maldito A bola Fica Vindo Na minha Andereça E a escuta Tá Aqui Escondida Sai Caral Toma Com Essa Bola Aí Tô Vindo Daqui Ai Está Você Né Está Comperando É Pega Esse Grande Estilo Segundo A escuta Da Dunjo Agora Ignorando Essas Malditas Bolas Que Parece Um Bando Nescar Serial Gigante Só Essa Droga Mas Deixa Eu Passar Minha E As Bolas Traiçoeiras Bem Esse Caminho Aqui Deixa Eu Dar Uma Olhada Tem Um Gorone Bugado E Mais Uma Chave Nossa Esse Cara Tá Todo Bugado Deve Ser A Versão Em Ptbr Está Me Soltando Estou Pronto Livre Para Ir Deixe Me Contar Um Segredo Por Recompensa Por Me Soltar Quando Estiver Em Chamas Afaste Tirando Sua Espada Ou Rolando Para Frente Você Sabia Dis Não Sabia Nada E Eu De novo Vai Apagar As Bolas Maldito Um Reto Tem Que Ser Cuidado Essa Parte Reto Para Cá Esse Lado Agora Bora Para Esse Não Se Eu Estou Indo Certo O Maldito Puzzle Essa Parte Não Não Ai Caral Tomou Minha Ficada De Essas Maldito As Bolas Tem Que Ser Nessa Direção Contato Bola Maldito Salvar O Góron Primeiro Pegar Chave Duas Chaves Adquiridas Está Me Soltando Estou Lível Para Ir Vou Lhe Contar Um Segredo Por Me Salvar Nesse Tempo Existe Portas Que Cai Quando Você Tenta Abrilho Quando Uma Dessas Portas Começa A Cair Mova Se Usar Uma Mostra Da Plantação Especial Góron Poderá Quebrá-la Mais Uma Dica Dos Górons Para Mim Pois Essa Parte Aqui É Muito Chata Mim Que Essas Malditas Bolas Em Forma De Descalceira E Alças Puras São Muito Maldita É Essa Parte O cara Se Perde Fácil Tipo Isso É Um Saco Jogar Essa Parte Olha Isso A Porra Da Bola Não Deixa Eu Passar Bora Encontrar A Chave Sai Logo A Era E Coração Finalmente Cuidado Para Não Cair Lá Embaixo Já Aconteceu Isso Com Várias Vez Eu Caramba Dá um Medo Ai Que medo Tô com medo De cair Mas não Vai Acontecer Mais Mais Uma Parte É Tem que olhar Para o lado Tem que Primeiro Olhar Para os lados Senão Se Feio Vai Aparecer Essa Porra Essa Parte Eu Odeio Para Caramba O fogo Ele Vai Seguir Até Queimar O Link Até A Cinza Nossa Essa Foi Bonita Essa Desviada Foi Lenda Demais Pega Mais Coração Cai Fora Logo Daqui Quem Quiser Aproveita Eu Pega Esse Mapa Deu Do Jeito Escalar Aqui Atrás Fiquei Preso Aí Mapa O mapa É bem Útil Mim Nossa Quase Me Queima Voltamos Para Essa Parte De Novo Seguir O Caminho De Novo Para Essa Direção É Estou Incerto Eu Eu Que Decorei O Local Não Sei Que Se Muita Gente Decora Essa Parte Essa Parte É Complicada Não É Fácil Não Ela Ela Tem Tem Uma Chava Que Tá Troncada Não Tem Como Passar Agora Então Ignora Nossa Quase Quase Caiu Ali Já Essa Parte Que Ocarina Do Tempo E Gancho Toca Aqui A Câncer Do Espantalho Aí Beleza Aí Joga É Uma Passagem Secreta Que Tem Nesse Essa Dunho Fomenta Aqui Mesmo Aí Tenta Tomar Cuidado Pra Não Cair É Jogar Ali E Subir Tomando Cuidado Pra Não Cair Aí Tomar Cuidado Pra Não Cair E Aqui Temos Uma Sala Secreta Que Dá Pra Ouvir Esse Barulho É Barulho De Quimos Quem Reconhece Esse Barulho Algum Canto É O Barulho Da God Escuta Aí Está Ela Derrota Ela Pronto Mais Uma God Escuta Ela Pica Essa Sala Vai Temos Mais Outra Sala E Dá Pra Ouvir De Novo Barulho De God Escuta Gancho Agora Mira Pega God Escuta Nossa Esse É Um Pequeno 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 Puso Que Eu Não Vou Deixar Isso Pra Lá Bora Desi Nossa Essa Du Direita Nossa Tá Dando Travadinha Bota Esse Maldito Lota Eita Minha Bateria Fraca Cala Boca Nave Bora Descer Nossa Tô Perdendo Coração Fim Para Peste Lado Agora Vai Do Botão Mais Um Gorão Bugado Ali Nossa Esse Cara Tá Todo Bugado Mais Mais Uma Chave Pra Pessar Com Esse Cara Aqui Tá Me Soltando Estou Lifer Para Aí Aqui Vai Uma Dica Por Me Salvar Em Algum Lugar Nesse Templo E Você Encontrará Criaturas Que Dancem Enquanto Atacam Flechas Não Vai Machucá Parece Que Você Precisará De Um Pouco Da Prontação Especial Gorão É Tudo Que Pode Lhe Falar Falando Aí Terminar Agora O Vídeo Salvar O Segundo Gorão Ó O Maldito Tá Aqui Em cima Me Esperando Ah Cara Não Morreu Indo Pra Essa Direção Virar Pode Ir Pra Esse Lado Aqui E Agora Tá Cá Agora Naquele Câmbio Que Tá Aquele Switch Mata Esse Maldito Primeiro Achei O Saco Meu Não Deu Por São Vai Tá Me Roubando Esse Jogo É Todo Roubado E O Gorão Que Tava Sentado Ele Levantou Ou Ele Tava Deitado Eu Não Sei Mas Ele Levantou Ele Vai Vai Encerrar Esse Vídeo Eita, flecha naquele maldito. Não morreu. Não morreu. Aí, o Goro tá lá esperando. Vamos pegar uma chave. Vou pegar mais duas chaves. Olha aí, Goro. Está me soltando? Estou livre para aí? Vou lhe contar um segredo para me salvar. Se encontrar um local que você pode me ver no mapa. Mas não alcance para tentar tocar o carinho. Falou agora. É isso aí, galera. No próximo episódio, a gente continua com a parte 19. É isso aí. Está ficando por aí. Falou.